O Assir é um pescador raiz. Ele tem o hábito de se reunir com a turma para pescar pelo menos 12 vezes por ano. É praticamente uma pescaria por mês. O engenheiro é daqueles que vira e mexe precisa ir a uma loja para atualizar as tralhas de pesca. É uma paixão, um hobby que a gente tem, né? E tá no rio, tá em contato com a natureza, né? E sempre tá fazendo esse esporte que a gente sempre gosta muito, né? Moacir é daqueles homens de sorte, pois tem uma mulher que além de não implicar com os acampamentos, também é uma boa companhia de pesca. Ela acompanha ele em praticamente todas as pescarias. A minha esposa tirando o peixe. Ó, ela aí, ó. Aí é parceira mesmo. Moacir pesca por lazer e sabe bem a importância do equilíbrio entre o homem e a natureza. O peixe, ele tem que ficar no rio. Eventualmente, alguma hora que você pega, às vezes ele morre, a gente embarca e come. Mas nunca além do que você precisa para comer quando você está na beira do rio. Sempre solta o peixe. Antônio também é pescador e veio à loja para comprar as varas de pescar para os netos. Um de oito e outro de seis. Como é que eles gostam? Adoram. Para eles não tem um hobby melhor do que esse. Antônio diz que faz questão de ensinar os netos o respeito que eles precisam ter com o meio ambiente. Ensinando eles, como se diz, pesca e solte. Para manter sempre os nossos peixes nos rios e nos lagos. Assim como Moacir e o Antônio, várias pessoas devem ir às lojas para se preparar para a época dos acampamentos. Os meses de junho e julho são os que os goianos tradicionalmente saem para pescar. Nessa loja, no Jardim América, os estoques foram reforçados. E o gerente diz que o movimento já melhorou. Esse mês já deu uma aquecida, hein? Nos meses anteriores estavam meio parados, mas agora, graças a Deus, eu acho que agora vai firmar. Nessa outra loja, no setor Nova Suíça, o dono também diz que já sentiu um crescimento na procura pelos itens de pescaria e camping. A procura está muito grande. Araguaia já com muitos pescadores frequentando, está saindo muito peixe, né? Notícias diárias aí de Piraíba, de Pirarara. Então, a movimentação cada dia maior até julho aí, com certeza, vai muita gente para o Araguaia. Agora me conta uma coisa, o que é que mais se procura nessa temporada de pesca? Além de tralha de pesca, especificamente, carretilha, vara, linha, anzol, repelente, salva-vida, barraca, tenda, colchão. O mundo da pescaria é de fato encantador. E tem pessoas apaixonadas em tudo isso aqui. E claro que quem pesca entende e sabe que tem para todo tipo de bolso e gosto. Como, por exemplo, molinetes baratos, como esse aqui, que custa 170 reais. Mas tem também aqueles bem salgados e diferentes, como esse aqui, que custa a bagatela de 10 mil reais. Com a chegada da temporada Araguaia, quem vende itens para pescaria e camping, espera faturar alto. E claro, fazer a alegria de quem ama esse contato com a natureza. Nós é igual formiga, cara. Nós trabalha aí uns quatro meses, guarda um dinheirinho para viver o restante do ano.